Fala gente bonita, tudo bem? Seguinte, lá na Páscoa eu fiz no Instagram um post de desabafo. E esse post de desabafo eu falava sobre posts de datas comemorativas, que vão combinar. É um saco, né? Eu odeio posts de data comemorativa. Vou confessar. Por quê? Porque eu sou uma produtor de conteúdo e daí quando a gente tem que ir lá e fazer uma pesquisa do que a gente vai publicar no Natal, na Páscoa, no Dia das Mães, ai é chato demais. A timeline da gente, a gente como consumidor de conteúdo, também fica lotada de coisa igual. Feliz Dia das Mães, ai a mulher, ai a Páscoa, ai o coelhinho. Chega! Se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque você também tem interesse nesse negócio de data comemorativa, o que fazer? Bom, eu acho, no meu estudo sobre conteúdo, que tem três datas comemorativas que talvez a gente não tenha muito como fugir. A gente tem que fazer alguma coisa, que é a Páscoa, né? Que é bem difícil. Que é o Natal, que também é uma coisa que a gente corre o risco de cair naquela vala do comum. E também o Dia das Mães. Então, essas três datas, eu acho que todo perfil talvez tenha que fazer uma menção, tenha que fazer uma promoção, tenha que fazer alguma coisa que precisa lembrar. Até porque o cliente quer, né? Pra quem trabalha como social media ou pra quem tem as próprias redes sociais, sabe que as pessoas também gostam, também é necessário. Então, eu vou falar do que fazer nessas datas depois. Pois, primeiro eu vou falar sobre outras datas, tipo o Dia da Bandeira, Dia do Índio, Dia do Ginecologista, Dia do Chocolate, Dia do Café. Essas datas são legais? Depende, criatura. Se essas datas tiverem a ver com o seu nicho, com o seu negócio, a gente pode sim transformar elas numa coisa bem interessante. Dia do Amigo, Dia do Consumidor, Dia da Bandeira, Dia do Soldado, Dia do Beijo, Dia do Abraço, Dia do Carinho. Gente, é tanto dia que dá pra fazer, olha que ideia boa, dá pra fazer um perfil só com dia, né? Tipo, datas comemorativas e botar lá todo dia, dia de alguma coisa. Porque todo santo dia é dia de alguma coisa. Aliás, tem até dia de santo, né? Então, se a gente quiser, tem santo pra todo dia. Bom, a primeira coisa é a seguinte, a gente não pode fazer do nosso perfil ou do perfil do nosso cliente um perfil de datas comemorativas. Porque pra mim, não sei se pra você aí, produtor de conteúdo social mídia, também te lembra, mas pra mim me lembra muito assim, ó, não sei o que postar, vou numa data. Então, acho chato, não acho que esse seja o objetivo de você ter uma lista de datas comemorativas. Saindo do Natal, Dia das Mães e Páscoa, nós devemos postar somente aquelas datas que combinem, que dê liga, que dê beijo, que dê choque elétrico com o nosso conteúdo. Ou seja, aquilo que tem a ver e que a gente consiga contextualizar de uma forma muito legal. Por exemplo, no dia do meu aniversário, eu publiquei que era também o dia do DNA. Porque uma nutricionista, que eu adoro, que eu sigo, que ela é nutricionista genética, ela postou o dia do DNA. Tem a ver com ela, olha que lindo. E é um dia que ninguém sabia que aquele dia era o dia do DNA. Então, funcionou muito bem. E eu, o que é que eu fiz? Me apoderei daquilo, postei nas minhas redes sociais, que era o dia do meu aniversário, 25 de abril, falando que eu estava emocionada de ter nascido no dia que era dedicado ao DNA, porque eu adoro ciência, né? Sou uma entusiasta da ciência. Valeu? Valeu! Esse é o ponto. Você tem que encontrar, dentro desse marzão de datas, quais são as datas que são um pouquinho excêntricas, as datas que as pessoas gostariam de saber porque são curiosas, e elas têm a ver com o seu nicho. Então, dia do ginecologista, só se você for ginecologista. E aí, você pode contar por que aquela data é o dia do ginecologista. O dia da alface, só se você for um produtor de alface. Tem dia da alface? Ai, que horror. Bom, enfim, entenderam, né? O dia tem que fazer sentido para o seu conteúdo, para a sua linha editorial. E quanto mais inusitado for esse dia, mais legal vai ser, porque a sua base, ou seja, os seus seguidores, eles vão identificar essa data, e você fez um texto legal contextualizando essa data com o seu conteúdo. Então, isso passa a ser o quê? Divertido, curioso, interessante. Agora, datas como Páscoa Natal e Dia das Mães, a gente precisa, a gente tem obrigação de fazê-las virar uma coisa interessante na nossa timeline, ou na timeline do nosso cliente. Então, gente, não tem pecado nenhum a gente começar a desenvolver o nosso acervo, ou seja, acervo de ideias para datas comemorativas, como por exemplo, Natal. Ó, dois anos atrás, ou ano passado, não, faz dois anos, eu postei um vídeo aqui sobre o que fazer no Natal, posts criativos, acho que é conteúdo criativo de Natal. Pega lá e guarda algumas coisas, pega algumas ideias. Pensa já no que dá para ser feito de Páscoa, pensa já no que dá para ser feito de Dia das Mães, e vai coletando essas ideias ao longo do ano. Não deixa para pensar nesse post que é chato na véspera, porque na véspera vai dar crel, você vai sofrer de bloqueio criativo e vai achar tudo o que você faz um lugar comum, e provavelmente vai ser mesmo, porque quando a gente deixa para a última hora, o negócio fica encrencado. Salvo algumas pessoas que são santas, né, e que conseguem ser muito criativas na véspera. Não é o meu caso, tá? Eu sou boa de pensar com antecedência, porque o meu trabalho é pautado na pesquisa, o meu trabalho é pautado naquilo que eu estudo. Então, a gente fazer um estudo sobre datas comemorativas, se você tem uma agência, se você trabalha com social media, ou se você gerencia o seu próprio projeto digital, vai te fazer muito bem, e vai fazer bem para os teus seguidores dos próximos anos, porque esse estudo que você vai fazer, ou essas referências que você vai juntar, vai te ajudar a fazer um conteúdo mais legal para essas datas. Então, eu quero fazer um resumo. Datas comemorativas, fazer ou não fazer? Fazer, principalmente aquelas datas que têm a ver com o nosso negócio, e que são inusitadas. Procure por elas. Segunda coisa, datas clichê, que a gente não tem como fugir, pesquisar antes, fazer um acervo, e sempre contextualizar ou personalizar essas fotos. Por exemplo, dia das mães, posso postar uma foto com a minha mãe e com a minha avó. Isso é muito mais legal do que um cartão que parece aquele do correio, né? Uma vez o correio enviava cartão, feliz dia das mães. A gente tem que fazer uma coisa original, tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Fugir dos clichês, ter referências, trabalhar com antecedência. Isso vai fazer os nossos posts comemorativos ficarem mais legais do que o que a gente tem visto até agora. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você odeia tanto quanto eu, data comemorativa, deixa aqui o seu like, para a gente rir junto dessa bagada. Valeu? Beijo e até o próximo vídeo.